Fala aí, sonâmbulos do canal Não Adormeça. Estamos aqui para fazer mais um vídeo comentário com relação ao que foi filmado por um rapaz que ele tem ouvido muitos passos no apartamento dele na casa onde ele mora e além de passos e algumas atividades paranormais. Então ele resolveu gravar esse vídeo para tentar mostrar para as pessoas tudo o que estava acontecendo e nesse exato momento ele conseguiu captar algo na câmera filmado para mostrar para todo mundo. Vamos ficar de olho aí. Assustador, né? Ele tenta entender o que aconteceu, mas fica difícil, né? Como as pessoas são frias, né? A ponto de continuar gravando uma coisa tão bizarra que acabou de acontecer, né? Eu já estaria bem preocupado. Nunca que eu ficaria aí sozinho. Ninguém entendeu o que aconteceu, né? Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Difícil entender. A única coisa que eu entendo é que realmente foi uma atividade paranormal muito forte. Os passos são firmes e a porta bate com muita força. Então é claramente uma atividade paranormal. E foi essa que ele gravou. Parece que ele gravou depois outras que eu vou tentar buscar na internet e postar aqui para poder ficar atrelado esse vídeo. Mas é muito difícil você captar algo tão forte assim no vídeo, né? Ele deu, entre aspas, uma sorte muito grande de poder captar essa atividade aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí por assistir. Se puder, compartilhe o nosso canal. Dê seu like no vídeo para poder ajudar cada vez mais no crescimento da gente, tá bom? Muito obrigado e fique com Deus.